O quê, porque? Vou pegar no baile do morre Tudo espelho, toca um pouquinho de gravita Aí pra você copiar não, só pique por dentro Vou pegar no baile, que ela lançou E como sempre, todo mundo olhou Vai covinha, manda pra ela O quê, porque? Aconteceu, ela ap Unitada E chamou, chamou, chamou eu Vamos lá então! Que tem uma cena minha Ônóvinha, ônóvinha Pálido! Pálido, mau! Dau boquinha,qui meu cocô, bateu Pau boquinha... Dau uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dau uma lapada no chão Pau boquinha, bau boquinha Dau boquinha, bau boquinha Dau uma lapada no chão Fui lá no baile, que é lá do sol E como sempre, todo mundo olhou Fui lá no baile, que é o que aconteceu Ela parou, me chamou, chamou, chamou eu Vamos lá então Ela é cena, né? O novinha, o novinha Fale do morrão 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 Tchau, tchau.